Quarto bloco do programa Parte Papo, estamos de volta hoje falando de literatura infanto-juvenil. Uma batalha da nossa querida Lívia, que está aqui em Friburgo. Está vindo de São Gonçalo, Maricá, subindo a serra para divulgar o seu trabalho aqui em Friburgo. Trabalho de modificio. E a gente tem visto aqui nos bastidores também que a Lívia fala libras, essa coisa toda. Como é que é? 17 anos, olha só, já está falando de libras. Tem uma história também na família, essa coisa assim, né? Minha mãe é deficiente auditiva, desde os 4 anos de idade. Então quando ela já me teve, 16, 17 anos quando ela me teve, eu tive que começar a aprender libras para se comunicar com ela. Porque ela é a única na família que não ouve e não fala muito. Então eu tive que aprender desde criança. Então antes mesmo de aprender a falar, eu falava um pouco com as mãos, que é o chamado libras. Aí você teve essa facilidade por causa da deficiência também. É, da deficiência. E quando você aprende desde criança, você já consegue adaptar. Qual foi a importância, vamos dizer assim, a participação da internet? A gente fala muito da internet na questão negativa. Eu aqui no programa costumo falar muito em relação à internet. A gente costuma tentar abrir os olhos das pessoas que a internet é muito positiva, muito mais... Ela é muito mal usada, muito mal utilizada, né? Internet, as pessoas usam de uma forma... Usam 30% do que pode ser usado na internet. E a gente fala muito do site de relacionamento, daquela conversa de MSN, de OCUT e tudo. Mas isso tudo tem uma participação nesse livro também, né? É uma participação muito bacana. Como é que foi a participação da internet nesse livro aí? É que no tempo que eu estava escrevendo o livro, eu conheci seis meninas e incluí elas no livro. A Fátima, a Mábia... Fátima do Rio, do centro do Rio. A Mábia daqui de Friburgo. A Ingrid daqui de Friburgo. A Georgina... Agora não lembro o nome certo do lugar. Do Sul, acho que é do Sul. E a Thaís, que é de São Paulo. E a Renata, que é da Bahia. Essas seis meninas me ajudaram muito. Então, eu incluí elas no livro. Botei como se fosse a Marina encontrando elas. Mas estão com nomes... Nome. Verdadeiros nomes. Verdadeiros nomes. A personalidade verdadeira, a loucura verdadeira, tudo verdadeiro. Mas elas te ajudaram como, assim? A partir do momento que você ia conversando com elas, elas colocando também, vamos dizer que, os problemas ou as dificuldades como adolescentes, essa coisa toda. E foi dessa forma que você foi construindo? Ou seja, te ajudando assim, né? Conheci todas pelo Orkut, internet, porque tínhamos uma paixão em comum, de uma banda. Então... Então isso tudo começou por causa de uma banda musical. Qual foi a banda? RBD. RBD. Rebeldes. Rebelde. Rebelde, né? Rebelde. Não pode... Porque ele é fã mesmo. Fala fã mesmo, fala fã mesmo. Fala fã mesmo, fala fã mesmo. É mexicana, não é Brasil. Por causa dessa banda, começamos a se comunicar. Então a gente abriu a MSN, botava as seis na conversa e ficava brincando, conversando. E conforme o tempo, pegava a personalidade de cada uma. Uma gostava de funk, a outra gostava de forró, a outra gosta de cantar, a outra não gosta. A outra de São Paulo, a outra da Bahia. É, então pegava o jeito, uma tomava chimarrão, a outra de São Paulo gosta de parangolé. Então eu pegava a característica de cada uma. É atriz. Aí eu pegava a característica e coloquei no livro. Então conforme o tempo criando o livro e conhecendo elas, eu consegui botar o máximo que eu soube. Cada uma tem uma música no livro. Agora eu não lembro de cor. Mas cada uma no livro tem a sua música. Cada personagem tem. E elas têm as músicas que eu me identificava quando falava com elas. Então foi isso. A internet, ela é boa. O ruim é que ela é mal utilizada. Se você souber utilizar uma coisa, ela vai ser boa para você. Se não, acaba virando o que está hoje em dia. Então, e já tem a segunda parte disso aqui pronta, né? Ou não? Não. Só tenho a ideia principal. Fazer a continuação desse livro. É, ele faz a continuação por causa dos... As pessoas estão pedindo para eu fazer a continuação. Mas eu estou fazendo outros livros. Já terminou um? Eu terminei um, que é a série Fãs. É baseado? Não. É um chamado Fãs. É a trajetória de várias fãs para conhecer o ídolo. É da família Luan Santana. Essa edição é da família Luan Santana. O grupo de fãs dele. O fã-clube. Família Luan Santana. É a história de cada fã. Como elas conseguiram. Algumas se feriram. Algumas fugiram de casa. Algumas fizeram coisas... Loucuras. Loucuras para encontrar o Luan Santana. E o ser humano não. O adulto em si baseia muito. Ah, é um... É ídolo. Não entende isso. Vai achar assim. Ah, eu quero conhecer tal pessoa. Ah, você não vai conhecer porque você é isso. Ele não é nada para você. Ele nem te conhece. Mas a pessoa... O adulto não pensa que em cada CD que você compra, ele está reconhecendo que tem uma pessoa que gosta dele lá no fundo. Cada vibração boa que você manda, tem uma pessoa vendo. Eles não pensam assim. Ele acha... Ah, nunca vi, então não te conhece. Eu nunca vi o Lula ao vivo. Ele não me conhece? Ele conhece porque eu voto. Então tem isso. Mas ser o adulto não pensa assim. E aí você... É só a questão de você... É porque eu não vou mostrar isso. Não, e como você... Como é possível se aproximar dessas pessoas, né? É. Eles não são mitos. Não são invocáveis. Eles são pessoas como a gente. Mas tem... O trabalho deles é ser uma pessoa que a gente admira. Eu gosto de admirar. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. De eu admirar, né? Na música, ser fã de determinados artistas. E já tive a oportunidade de me deparar, de repente, tocando. Com o cara do lado, assim. Poxa, né? Monarco, essas coisas, assim. Eu era fã do cara e, de repente, vi a minha adolescência crescendo, ouvindo o cara. E tive a oportunidade, em algumas ocasiões, de tocar com a pessoa, de ver. É a oportunidade de tocar. Então tudo é possível. A gente não sabe o que possa acontecer no futuro. E até a linha que você vai tomar. Eu, graças a Deus, a música me aproximou dos meus ídolos. Tive a oportunidade até de realizar esse tipo de coisa que você, de repente, achava impossível. Eu não acho impossível. É só você querer. Mas tem algumas coisas. Eu sou fã de pessoas do México, Espanha. Então é mais difícil, é claro. Eu sou fã da Mábia. Ela é daqui de Friburgo. Conheci a Mábia. Não é impossível. Muito sufoco, mas eu conheci. Só você correr atrás do que você quer, você consegue. Então tem isso. Tem o apoio da minha família. A minha família vê quando quer. A minha avó... Eu tô acompanhando essa passagem aí. Em Friburgo, a sua avózinha tá lá do lado. A minha avó... É. O trabalho, a pessoa que tem a idade dela, trabalha até hoje, né? Deixou lá o trabalhinho dela, dois, três dias lá de lado. Pediu autorização. Vai trabalhar nos feriados aí pra pagar. Mas quer dizer, te ajudando a realizar também o seu sonho, né? É. E é engraçado porque, tipo... A Mábia foi uma amiga da internet. Ela é minha amiga hoje em dia, claro. Sempre foi. Mas é amiga da internet. Então pra um adulto confiar o seu filho, a sua neta, ir na casa de alguém que você só conhece pela internet, podendo ser outra pessoa... É, se fala muito da paz negativa. Cuidado, porque você conversa na internet. É, mas tem isso. Se você conhece a Mábia há uns três anos. Três anos, né? Conhece todas há três anos. Então tem aquela coisa. Ah, três anos ele poderia estar mentindo. Eu acho que um ser humano não consegue disfarçar, tirar foto de outra pessoa e botar três anos seguido. Falar no microfone com uma voz de mulher. Então tem isso. Eu acho que se o adulto confiar mais no seu filho, eu acho que as coisas vão ficar mais... Se ela quer encontrar um garoto, vai num lugar público. Leva o seu pai ou sua mãe. Se ele quer te conhecer, ele vai conhecer a família um dia. É boa intenção. Então leva o seu pai, sua mãe. Vai num shopping que tenha muita gente. Então tem isso. Ah, é da internet e não presta. Eu acho que é chato. Então vamos ouvir uma musiquinha pra gente sair. Vamos botar a música na parada aí. E daqui a pouquinho a gente volta com o quinto e último bloco do programa Bate Papo. Admiro o seu jeito, a sua força, a sua atenção por mim. A mais infinita riqueza, a sua calma, vivo este sonho e fim. Faço tudo por você, sei que serei reconhecido. Minha flor por uma razão. Eu vou estar aqui. Jogo em meus braços Pra te dizer o que ninguém jamais dirá. Projeção de uma estrela Um clarão pra eu ser feliz. Faço tudo por você, Sei que serei reconhecido. Minha flor por uma razão Minha flor por uma razão Eu vou estar aqui Das delícias da vida Quero seu sabor Do frio constante Quero seu calor Vejo a sua imagem na delicadeza de uma flor Das delícias da vida Das delícias da vida Do frio constante Vejo a sua imagem na delicadeza de uma flor Do frio constante Do frio constante Amém.